Muito bom dia! Tudo bem, Madraque? Você sumiu? Isso aí, pessoal, tudo bem? É, sumiu um pouquinho por causa da minha câmera. Mandar fazer um conserto nela aqui, deu um piriri nela. Mas agora estamos na ativa de novo. É, e logo mais eu faço um vidinho sobre aquela reportagem. Eu tinha feito um, só que aí deu pau no meu microfone, no USB. Foi do USB do microfone, né? Aí foi aí que eu mandei arrumar. Eu estava cheio de leite aquela semana. Reportagem ridícula, mano. Do ponto que usaram o meu vídeo, cara. Tipo, eu sou baloeiro, mas beleza. É isso aí, terça-feira. Agora acho que é umas 9 e 10 da manhã, não tenho certeza. Porque meu relógio está coberto, porque está chovendo muito em São Paulo. Minha viseira está embaçada. Sou distante do trabalho. Uma puta dor na costela esquerda. Nas costelas, né? Não sei o que eu fiz, se eu tomei de mau jeito, o que foi? Mas é que estou judiado. Até quando a de moto está doendo. Então é isso aí. Está muito hora de pesô na sul. Tomara que eu já não pegue estrada, porque sexta-feira eu peguei a chieta. Um temporal malandro que judia o papai. Chuva assim é foda, mano. Você não enxerga nada na frente. Nada. Nada, nada, nada. Eu ando com mais cautela. A moto é rapidinho para você tomar o chão. Comprei uma capa de chuva até no sábado, porque a capa que eu tinha é daquelas... Não é alba. Aquelas peças de fibra de carbono. Fininha. Meu, se aquilo lá, velho... Choveu mais dentro do que fora. Choveu mais dentro do que fora. A capa é essa aqui da Califórnia, que é mais grossa. Vamos testar, né? Pegar um temporal. Nossa, a minha coluna está doendo demais. É isso aí. Os amigos aos inscritos aí. Acho que eu olhei ontem à noite e estava com 1019 inscritos. Agradecer a preferência aí pelo canal. Tenho certeza que a maioria também começou a me ver por causa do vídeo do balão. Em breve vai ter mais. Só que eu só vou falar. Só estou gravando, hein, meu? Se eu ver, eu gravo. Se eu não ver, eu não vou atrás. Olha, se eu ver um bichão caindo... Olha, esse aí é mais um vídeo bacana. Mandar aqui na caça dos balões. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos dar um abraço aí para a turma aí. Para os inscritos novos. Em breve vai ter vídeos mais curtos, mais conteúdos. Eu costumo não falar nada com nada. Porque eu não tenho nada para falar. Certo? Porque eu tinha para falar sério. A câmera deu pau. Foi da reportagem. Que bloco da vida. Né? Não foi a questão da reportagem nem nada. Foi mesmo a questão do repórter ter me ligado. O Rogério é o nome dele. Não é bandeirante? É, uma entrevista sobre adrenalina e tal. Com o seu balão. Então eu perguntei. Pô, mas vocês vão falar o que do balão? Vocês vão mostrar o meu vídeo do resgate? É, eu tinha mostrado alguns trechinhos e tal. Mas nada... Nada fora do normal. Beleza, né? Não vai pôr para foder, né? Miserável. Imprensa marrom, né? É a verdadeira imprensa marrom. Agora veja lá. Veja. Se eles... Se eles vão atrás de corruptos. Não vão, né? Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Vou cortar o vídeo por aqui. Tá chovendo muito. Vou prestar atenção mais na pilotagem aqui. É um perigo. Mas se eu mais vim pela marginal do que pegar 23 de maio essa hora. Não sei porquê. Com chuva? Mas tá o calorzinho e tal. Eu vou pela 23. Sem problema nenhum. Agora desse jeito. Olha o temporal, velho. Todo mundo devagarzinho. Caralho. Os acetas são roubados. Olha aí, ó. Aqui eu preciso atenção no cabra. Não preciso atenção em... É isso aí.